Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Peterson e estamos aqui para mais uma aula de educação física. Vamos aproveitar e cumprimentar o Isaías? Tudo bem Isaías? Isaías que vai nos acompanhar hoje interpretando a nossa aula em libras. E lembrando aqueles recados que nós não podemos deixar de falar, toda aula a gente tem que falar, porque ainda tem gente que esquece de fazer isso. Então se você não tem acesso à internet e assiste as nossas aulas somente pela TV, entre em contato com a sua escola para verificar o procedimento das atividades impressas. Se você assiste a nossa aula pela internet ou tem acesso à internet, está usando o Google Classroom, faça atividade obrigatória. Ela é essencial para garantir a sua presença e talvez até o seu professor utilize também para garantir a sua nota. Vamos para a nossa aula então? Continuando o nosso conteúdo de lutas. Então na aula passada a gente viu uma luta bem diferente, que não tem ataque, é só uma luta de defesa, o Aikido. O Aikido originou-se do Aiki Jiu Jitsu, criado no século 10 lá no Japão feudal. Em 1942 Morihei Ueshida criou um caminho de vida usando uma arte marcial como ferramenta, surgindo pela primeira vez o nome Aikido. Sua prática baseia-se na recepção e anulação do ataque, não no gesto de atacar por iniciativa própria. E o Aikido é chamado de o caminho da harmonização das energias. Espero que você tenha assistido aqueles vídeos que eu deixei as dicas aí no final da nossa aula passada, né? Para completar um pouquinho aí o seu conhecimento sobre o Aikido. E hoje nós vamos para uma luta um pouquinho diferente. Até aqui todas as lutas que nós vimos era praticamente com as mãos vazias, né? Hoje nós vamos tratar de uma luta com um instrumento, né? Um instrumento muito conhecido por nós, principalmente pelos filmes, né? Um instrumento chamado espada. Então hoje nós vamos tratar da esgrima pessoal. Você já ouviu falar? Se você talvez não conheça o esporte esgrima, mas eu tenho certeza que você já viu aí em alguns filmes, né? Como o Senhor dos Anéis, né? Crônicas de Nárnia e vários outros aí, né? O pessoal utilizando a espada, tá? Então vamos ver um pouquinho como que surgiu essa história aí. Então, a origem da esgrima remonta à pré-história, quando o homem empregou pela primeira vez um pedaço de madeira para se defender ou atacar. Então a gente pode dizer que a primeira espada utilizada pela humanidade, né? Pelo homem foi uma espada de madeira, né? E talvez você até em alguma brincadeira aí também já usou uma espada de madeira aí, né? Nas suas brincadeiras de pirata, né? Ou de cavaleiros, né? Então a primeira espada utilizada pelo homem foi uma espada de madeira, né? Utilizada para se defender ou atacar, né? Até para caçar, garantindo com isso a sua sobrevivência. Porém, só com o surgimento dos metais é que foram criadas de fato as primeiras armas de combate, sendo inicialmente empregadas por chefes de grupos ou tribos, né? Então depois que o homem conseguiu manipular o metal, desenvolveu essa tecnologia, né? De criar artefatos com o uso do metal, a partir do metal, primeiro do bronze, depois do ferro, então as espadas daí, né? Acabaram sendo construídas com esse metal. E sempre foram, sempre tiveram um significado assim nobre, né? Por isso que os primeiros a usarem as espadas foram os chefes de tribos ou de grupos, né? E é muito comum a gente ver reis, né? Tiveram na história, os reis sempre procuraram ter a sua espada especial, né? Aquela espada que o tornava líder ou mais nobre do que ele já era, certo? Então as espadas ainda tem esse caráter aí histórico, né? No desenvolvimento da história da nossa humanidade, ok? Da nossa sociedade. Para os povos da antiguidade, o manuseio da espada era fundamental, tendo em vista as contantes guerras e batalhas travadas. Então olha só, se nós, se a humanidade, se na antiguidade existia o arco e flecha, né? Que era aquele instrumento para atingir o adversário a longa distância, a espada era a arma da luta corpo a corpo, né? Então a espada também tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento, né? Principalmente na história das guerras e batalhas da antiguidade. No Egito Antigo, por exemplo, as disputas com objetos que mais pareciam lanças serviam de comemoração para as vitórias nas guerras, né? Algumas danças também que usam espadas, né? Várias culturas tem uma dança específica com a utilização de uma espada, né? De um tipo de arma. Naturalmente, as espadas evoluíram ao longo dos anos, tornando-se mais leves e mais fáceis de manusear. A invenção da pólvora, no entanto, reduziu a utilização das lâminas em batalhas, restringindo-as apenas ao meio esportivo, né? Então a mesma coisa que aconteceu com o arco e flecha, acontece também com a espada, com o surgimento da pólvora e do armamento de fogo, né? Essas armas que eram usadas na antiguidade acabaram ficando somente no âmbito esportivo. Antes da gente tratar diretamente da esgrima esportiva, eu queria falar com vocês de uma espada em especial, tá? Durante 400 anos, o Império Romano dominou as porções ocidentais e orientais da Europa, além do norte da África e boa parte do Oriente Médio de maneira ininterrupta. Como os legionários eram obrigados a se deslocarem por milhares de quilômetros a pé, foi necessário desenvolver uma arma leve e ao mesmo tempo eficiente em combate, tá? Então essa arma é a que está pendurada aqui, ó, na cintura do nosso legionário. Assim surgiu o gládio, uma espada de lâmina curta, aproximadamente 60 centímetros, com fio em ambos os lados, que proporcionavam boa capacidade de corte, mas também concebida para perfurar, olha só a ponta. Então ela era uma espada relativamente curta para a época, mas muito eficiente no que ela precisava fazer, tá? O vasto e longo domínio do Império Romano tornou o gládio uma das armas mais populares na história da humanidade. Não somente por ser usada por centenas de milhares de soldados romanos, porque era a arma oficial do legionário romano, mas também pelos gladiadores nos circos espalhados por toda a Europa, que atraíam públicos enormes a cada apresentação. E até por isso mesmo que eles são chamados de gladiadores, porque eles lutavam utilizando o gládio, essa espada aí icônica do Império Romano, ok? No século XV, os exercícios entre cavaleiros eram comuns e utilizando espadas e utilizavam espadas para trem. Foi no século agora XVII que surgiram as primeiras escolas de esgrima na França, né? Então a gente já evoluiu, agora a espada ela é muito mais fina, não tem mais aquelas características da espada romana, tá? E na França é que vão surgir as primeiras escolas de esgrima. As pistas então eram desenhadas no chão e foram criados novos golpes e alterada a técnica de combate na esgrima, criando também a posição de guarda. Então essa esgrima que surgiu na França é a esgrima mais parecida com o esporte que a gente vai ver, tá? Então ela já era inicialmente um treinamento para os nobres, né? E depois também para aqueles que, né, queriam aprender ali a arte da esgrima, era chamada de arte da esgrima, né? Queriam aprender a lutar com espadas, né? Então ela foi desenvolvida uma técnica e uma escola para ensinar a esgrima, tá? Então isso vai acontecer já mais no século XVII lá na França, ok? Primeiro exercício nosso então. Para os povos da antiguidade, por que o manuseio da espada era fundamental? Alternativa A, usada pelos nobres, afirmava sua condição de superioridade. Alternativa B, por ser utilizada como ferramenta de trabalho pela maioria da população. C, devido ao seu uso nas constantes guerras e batalhas. E D, era a grande arma de caça da época. Então por que o manuseio da espada era fundamental para os povos antigos? Um tempinho para você responder, a gente volta rapidinho. E aí 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 E aí, vamos corrigir o nosso exercício? Então, vamos lá. Para os povos da antiguidade, por que o manuseio da espada era fundamental? Devido ao seu uso nas constantes guerras e batalhas. Por isso, as guerras e batalhas eram tão constantes, essas guerras aconteciam com tanta frequência, que era fundamental saber usar uma espada. Atualmente, existe apenas a esgrima esportiva. Sendo esta dividida em três diferentes tipos de armas, a saber, espada, florete e sabre, representando os antigos armamentos utilizados em combate e treino. Então, de todas as espadas que já foram criadas, fabricadas ao longo de toda a história, hoje a esgrima esportiva manteve três, o florete, a espada e o sabre. Cada arma da esgrima possui sua regra própria, sua zona de pontuação e forma de toque. Sendo que na espada e no florete, o toque só pode ser de ponta. E no sabre, com a ponta, o corte e o contracorte. Seria a parte de trás da espada. Então, aqui na nossa imagem, a gente tem exatamente a zona de pontuação de cada arma. A espada, o corpo todo do adversário, eu posso tocar que eu vou marcar pontos. No sabre, da linha da cintura para cima, então eu posso atacar o tronco, os braços e a cabeça, eu vou marcar pontos. E no florete, somente o tronco do adversário, somente quando eu toco no tronco, é que eu consigo marcar pontos. Ok? A pista da esgrima possui 14 metros de comprimento e 2 metros de largura. Os pontos são indicados por duas lâmpadas que existem no aparelho marcador de toques. Uma verde e outra vermelha. Acendendo sempre do lado do atleta que realizou o toque, fazendo com que este receba um ponto. Então, o que acontece? O colete, as partes da roupa onde é válido o ponto, eles são ligados por um circuito elétrico. Então, quando o adversário toca com a espada nessa parte do uniforme que vale o ponto, fecha um circuito elétrico e acende a lâmpada registrando o ponto do esgrimista. Ok? Então, é assim que funciona a contagem dos pontos. É um sistema eletrônico para contar os pontos. Agora, vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho cada uma das três armas. Então, a gente tem o florete. O florete é a menor arma das três. Ele pesa mais ou menos 500 gramas e tem um tamanho de 90 centímetros. Os pontos são exclusivamente através de golpes de ponta. Então, eu tenho que tocar a pontinha do florete sobre a superfície válida do adversário, que é apenas o tronco. É considerada a mais difícil das armas. Exatamente porque ela é muito leve, então ela é muito rápida. Ela é a mais curta também, então acaba que eu tenho que chegar mais perto do outro para tocar e daí ele pode me tocar também. E a área de toque é menor. Mas, normalmente, é a arma inicial. Quando se está iniciando o treino de esgrima, está se aprendendo a esgrima, normalmente se começa com o florete. O sabre também tem peso em torno de 500 gramas, mas um tamanho maior. Ele já tem 88 centímetros. Os toques podem ser com a ponta ou com a lateral da lâmina. A superfície válida para o toque compreende a cabeça, o tronco e os membros superiores. Os braços, com exceção das mãos. Toque na mão não vale ponto. É uma arma mais leve e rápida, não tão rápida quanto o florete. Mas, por ser uma arma mais longa, ela acaba tendo uma versatilidade também muito grande. A terceira arma é a espada. Essa, um pouco mais pesada, 770 gramas. O tamanho maior também, 110 centímetros, dá mais de um metro. Os pontos são exclusivamente através de toques ou golpes com a ponta da arma em qualquer área do corpo do adversário. E os oponentes ainda podem marcar toques simultâneos. Ou seja, se eu toco o meu adversário e ao mesmo tempo sou tocado, vai contar ponto para os dois. Então, a espada é a arma que vale tocar em qualquer parte do corpo do adversário. Então, eu posso fazer um ataque nas pernas, por exemplo, que eu estarei marcando ponto também. Um ataque no tronco também estarei marcando ponto. Então, rapidamente, a gente viu as três armas que compõem hoje a competição de esgrima. O duelo. Como que acontece o duelo? São três tempos de três minutos cada. Então, a cada três minutos temos um intervalo mais ou menos de um minuto. Quem fizer 15 pontos primeiro, vence o duelo. Então, se eu conseguir, dentro desses três tempos aí de três minutos, chegar a 15 pontos primeiro, eu venci o meu duelo. Então, se eu consigo marcar 15 pontos, já ganhei, não precisa ir até o final do tempo. Termina o duelo nos 15 pontos. Em caso de empate, ou seja, terminou os três tempos de três minutos e os duelistas, os esgrimistas, estão empatados em pontos. Prorrogação de um minuto. Sendo que quem pontuar antes, vence. Como se fosse o gol de ouro. Lembra quando existia uma prorrogação no futebol? Quem marcasse gol primeiro, ganhava o jogo. Então, é mais ou menos assim na esgrima. A prorrogação é de um minuto. Dentro desse tempo, o primeiro que conseguir tocar o adversário, venceu o duelo. As disputas são em forma de eliminatória. Quem vence, avança. Isso, a gente falando de um torneio, tá? Então, se eu venci o meu oponente, eu vou pra fase seguinte, ok? Então, não é uma luta, é aquela luta eliminatória, né? Quem venceu, vai pra fase seguinte, o derrotado sai, abandona o torneio naquela luta, naquele duelo, ok? Segundo exercício, então. Quais são as três armas da esgrima esportiva? Então, dessa vez, não tem alternativa. Eu quero é que você escreva aí, pode ser no seu caderno, ou mesmo, tente responder aí, oralmente, né? Quero dar uma pensadinha aí, quais são as três armas da esgrima esportiva? Daqui um tempinho, a gente volta pra corrigir. Vamos ver se você vai lembrar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Um abraço. Tchau.